Povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu Se a trindade aqui vimos rezando, somos todos romeiros do céu É com muita alegria que acolho você, filho e filha amada do Divino Pai Eterno Nesta novena de hoje eu quero fazer um convite especial a você Participe e reze comigo nesse momento de graça e oração Eu aqui de Trindade, Goiás, do Coração do Brasil E você de onde estiver agora, vamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Neste segundo dia da novena nós vamos refletir sobre trabalho Esse tema fundamental e tão importante do nosso dia a dia E de um modo muito especial eu convido você a se conectar comigo Para que juntos elevemos nossa reflexão e nossa prece ao Divino Pai Eterno Vocês sabem que todos nós, num determinado momento de nossas vidas Nos deparamos com um dos conceitos mais significativos da nossa existência O trabalho Ofício este que nos ajuda a compreender a importância do exercício de nossas profissões As lidas do dia a dia, diante daquilo que escolhemos e decidimos seguir diariamente Fazendo em nossas vidas E neste sentido, eu gostaria de lembrar aqui dos nossos queridos trabalhadores rurais Romeiros e Romeiras, filhos e filhas do Divino Pai Eterno Dos trabalhadores assalariados, dos profissionais autônomos, dos artistas E de tantas outras classes trabalhistas que poderíamos enumerar aqui E que dedicam grande parte do seu tempo para contribuir com a humanidade Com que de certa forma sabem fazer melhor Sendo assim, eu não posso deixar de lembrar também dos nossos irmãos e irmãs Que hoje batalham por um trabalho Que os ajude a experienciar sua dignidade Que os ajude a construir ou reconstruir suas histórias É com você, trabalhador É com você, trabalhadora Que busca lutar sempre por um trabalho Busca um trabalho digno para o sustento da sua casa Pessoas como você, também por aí espalhadas À procura de um emprego que traga dignidade Passam por momentos tão difíceis São por essas pessoas e é por você Que eu também hoje rezo essa novena Na intimidade do seu coração Faça sua prece e sua oração Tentando identificar o que você pode fazer por você Por seu trabalho Por suas conquistas Pelo trabalho que você ainda busca Pelos trabalhadores que atendem você Neste momento de oração Identifique quais são as oportunidades Que suas formações Seus aprendizados Seus dons Dão a você e ao seu irmão A minha expertise O meu conhecimento O meu fazer Só tem sentido Quando direcionado para dentro E para fora Quando se torna serviço para mim E para o outro Que o Divino Pai Eterno Continue abençoando você Suas necessidades De tanta força Sabedoria De esperança Para assumir e lutar Pelos sonhos de sua vida Nesta prece Nesta oração Eu rogo para que você Encontre sua melhor experiência Como trabalhador Se qualifique cada vez mais De modo que você seja Um excelente profissional Uma excelente trabalhadora Co-criador Co-criadora Neste lindo jardim Que o Pai Eterno Construiu para nós Não se esqueça O Pai Eterno Te abençoa sempre E Ele acredita em você Vamos juntos Rezar esta oração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem vos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Assim seja Amém Queridos amigos Amado Jesus Vivo e presente No Santíssimo Sacramento Do altar Estamos aqui hoje Nesta Santa Novena Para entregar Nossa vida em vossas mãos Queremos entregar Nossos anseios Diante de vós Os desafios E as dificuldades Que vivemos E também os desafios E dificuldades Que outras pessoas Estão passando Em suas vidas Em seus negócios Em seus negócios E empreendimentos Filho Redentor Do Divino Pai Eterno Que este filho Que esta filha Possa trabalhar Acima de tudo Por vossa palavra Por vossos ensinamentos Vós Que nos dissestes Que tudo aquilo Que pedíssemos Ao Pai Em vosso santo nome Ele nos atenderia Suplicamos Pedido emprego Por tantas pessoas Eu quero De joelhos Diante de vós Ó Jesus Apresentar Cada um Destes pedidos Rogando a vós Que consiga Junto a Deus Pai O Divino Pai Eterno Que possam Ser atendidos Em seus pedidos Em intercessões Que vossos fiéis Tenham sabedoria E discernimento Em seus negócios Que administrem Bem os seus patrimônios E construam projetos Que possam Frutificar Dar bons frutos De joelhos Diante de vós Vos rogo Suplico E intercedo Para que vossos Filhos e filhas Ó Divino Pai Eterno Nunca se Desanimem E se esforcem Para alcançarem Bom êxito Em seus intentos Peço Suplico Por todos estes Em nome De vosso Filho Muito amado Diante De seu Tão sublime Sacramento Amém Naquele tempo Disse Jesus A multidão Eu sou o pão Eu sou o pão Da vida Quem vem a mim Não terá mais fome E quem crê em mim Nunca mais terá sede Eu porém vos disse Que vós me vistes Mas não acreditais Todos os que o Pai Me confia Todos os que o Pai me confia Virão a mim E quando rierem Não os afastarei Pois eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas a vontade Mas a vontade daquele Que me enviou E esta é a vontade Daquele que me enviou Que eu não perca Nenhum daqueles Que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Que toda pessoa que vê o Filho E nele crê Tenha a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Não terá mais fome Filho amado E a filha amada Do Divino Pai Eterno No Evangelho de hoje Jesus se apresenta A multidão Como o pão da vida Antes de mais nada É preciso que nós entendamos Que a multidão Que seguia Jesus Esperava que ele fosse Um líder político Um líder Que os tirasse Do sofrimento E da situação De dor e injustiça social Que muitos deles viviam Porém Nós já sabemos Que o reino Que Jesus anuncia Não é deste mundo A vida Que ele tem Para oferecer Não é Uma vida Que vem de fora Jesus não é Líder espetaculoso Que chegou Para ser ídolo E agradar A grande multidão Como muitos fazem Inclusive Se dizendo Representantes Do próprio Cristo A vida Que Jesus Oferece Vem de dentro E ela é afirmada E confirmada A partir da experiência Que as pessoas Faziam dele Não era algo Solto E sem sentido A vida A vida que Jesus Tem a oferecer Brota de dentro Brota do coração Amoroso Do Pai Eterno Por isso Jesus é o pão Que salva E alimenta Ele é o próprio Alimento Que gera E traz Vida nova Ao mundo Uma vida Que na maioria Dos relatos Bíblicos É vivida E compartilhada Por isso A vida De Jesus Dá sentido Dá sentido Porque provoca Porque questiona Desinstala Nos tira Do nosso lugar De conforto Nos questiona E nos movimenta Para uma possível Mudança E é também Por isso Que ele É o pão Que alimenta Alimenta E gera Vida nova E talvez Você que reza Comigo Nesta novena Esteja aí Se perguntando Já que nós Somos Um outro Cristo Quando é Que nós Também Nos tornamos Pão Meu amado Irmão Minha amada Irmã Nós Nos tornamos Pão Quando olhamos Para Jesus E testemunhamos Nossa fé Quando alimentamos Nossos irmãos E nossa comunidade A comunidade De amor E de esperança Que nós chamamos De comunidade Igreja Aqueles que estão Com você E participam Contigo Quando você De fato Oferece O perdão Da reconciliação Oferece De fato Um discernimento Claro de vida Na ajuda Fraterna Na alegria Na justiça Vocês conseguem Perceber O quanto A palavra Do Pai Eterno Abre E expande Nosso olhar Para as realidades Mais diversas Que podemos Encontrar Na vida Ah meu irmão Minha irmã De fato De fato De fato a vontade Do Pai Eterno É que caminhemos Com os olhos Fixos em Jesus Que reconheçamos Nele A fonte De vida Eterna Que nos Impulsiona E nos coloca Para frente Que nos coloque Em contato Com nossos irmãos E também Que os alimente Assim como Jesus Todos nós Podemos ser pão Quando partilhamos O que somos E o que temos Jesus nos ensinou A olhar Para a nossa fé E a reconhecer Nela a presença Viva e salvadora Do Pai Que insiste Em nos ensinar A ser Protagonistas A cuidar Da nossa história Não nos deixando Levar pela opinião De ninguém Buscando sentido E significado Para a nossa existência Nós precisamos Entender Que é entre Nossas mãos Que está a vida Com suas escolhas E suas complexidades Que tenhamos Todos a coragem De olhar Para Jesus E reconhecer Nele a força De uma vida Vivida intensamente A força Do pão Que sustenta Do pão Que alimenta E que nos motiva A progredir A seguir Adiante Sempre mais Em frente A abandonar Questões Que já estão Resolvidas E nós Não Desapegamos Ainda Vivemos Realidades Do passado Dizer Que Jesus É o pão Da vida É saber Que todos Nós somos Chamados A contemplar Este mistério E sempre Viver o amor De olhos Para o futuro Por isso É importante Dizer a você Que quando Jesus Se faz Alimento Ele nos Ajuda a pensar E a conhecer Nosso próprio Interior Nos faz Nos conhecer E nos ajuda Também a perceber Nossas limitações Nossas complexidades Nossos medos Nossas angústias Neste sentido O filho e filha Amada Do Pai Eterno A vida Ganha uma dimensão De milagre Até na morte O texto diz Que toda Pessoa Que vê o filho Que vê o filho E nele crê Tenha a vida Eterna E eu O ressuscitarei No último dia Jesus O próprio pão Se dá a nós Como alimento Eterno Que nos sustenta Definitivamente Carregando No seu interior O destino Da ressurreição Meus irmãos Esta é a verdadeira Fé Acreditar Que Jesus Nos mostra O caminho Para nos unirmos Sempre a ele Que não Nos esqueçamos Que comungar O pão da vida É aderir A proposta De Jesus E seguir Diante com ele É termos A coragem De pedir Constantemente Ao Pai Eterno Senhor Dai-nos Sempre deste pão Repita sempre isso Senhor Dai-me Sempre Deste pão Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Querido povo de Deus Estamos aqui juntos Rezando esta novena Em honra Ao nosso Deus de amor O Divino Pai Eterno É uma alegria É uma alegria Alegria também porque Hoje nós temos Dois bispos aniversariantes Dom Osvino José Bote Arcebispo emérito Do Ordinariado Militar Do Brasil E Dom Valmoro Oliveira de Azevedo Arcebispo de Belo Horizonte Minas Gerais E Presidente da CNBB E Presidente da CNBB Com eles Rezemos Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém Hoje nós temos a alegria De compartilhar o testemunho De Tatiana de Azevedo Ela que é de Natal No Rio Grande do Norte E seu testemunho Chega a nós pelo portal Pai Eterno Diz ela Minha avó Sebastiana Lucas Pegado Mora em Natal É devota e evangelizadora Há muitos anos Eu, Tatiana Azevedo Sua neta mais velha Fui a Toronto, no Canadá Fazer um curso de inglês Onde sofri um acidente E fraturei a perna esquerda Retornei ao Brasil Após 12 dias e 26 horas De deslocamento aéreo A cirurgia foi realizada Após 20 dias do acidente Em Natal Sendo a mesma Um sucesso Graças a fé da minha avó Sebastiana Devota do Divino Pai Eterno Eu fiquei completamente curada Só tenho a agradecer ao Divino Pai Eterno Pela graça alcançada Amém Querida Tatiana de Azevedo Obrigado por compartilhar Dois testemunhos automaticamente aqui O seu e da sua avó A fé convicta da sua avó Que ela sempre rezou O Pai Eterno Por vocês E a sua fé também Em acreditar Nas orações da sua avó E que essa graça Pudesse ser Alcançada na sua vida Que Deus te abençoe Que você continue rezando Sempre conosco Em forma de agradecimento A este Deus De amor E você Meu querido irmão Minha querida irmã Que nos assiste Que nos ouve Que ainda não é um devoto Uma devota evangelizadora Venha somar conosco Nesta missão Acesse o portal PaiEterno.com Ou entre em contato Conosco pelo telefone 3506-9800 Lembrando que este número Também É o WhatsApp E na alegria da fé Renovemos a nossa Consagração Ao nosso Deus de amor O Divino Pai Eterno Divino Pai Eterno Aqui estamos Para prestar-vos A nossa homenagem Nós cremos Em vós Pai Eterno Nosso Pai E nosso Criador Confiamos Em vossa bondade E poder Queremos amar-vos Sempre Cumprindo Vossos mandamentos E servindo Ao vosso Filho Jesus Na pessoa De nossos irmãos Nós vos damos Graças Pelo vosso amor E pela Vossa ternura Vós nos atraís Ao vosso santuário E nos acolheis De braços Abertos Vós nos guiais Com os ensinamentos Do vosso Filho Nosso Senhor E nos dais Sempre O vosso Perdão Divino Pai Eterno Queremos Consagrar a vós Nossas famílias Para que Vivam em paz E harmonia Nossas casas Para que sejam Iluminadas Pela vossa presença Nossas alegrias Para que sejam Santificadas Pelo vosso amor Nossas preocupações Para que sejam Acolhidas Em vossa bondade Nossas doenças Para que sejam Remediadas Com a vossa Misericórdia Nossos trabalhos Para que sejam Fecundos Com a vossa Benção Divino Pai Eterno Recebei a homenagem Da nossa fé Fortalecei a nossa esperança E renovai o nosso amor Dai-nos o dom da paz E da fidelidade A vossa igreja Pela intercessão De Nossa Senhora Mãe do vosso Querido Filho Dai-nos a perseverança Na fé E a graça Da salvação eterna Amém Querido devoto Querida devota Do divino Pai Eterno Vamos agora rezar Sobre as intenções Que nos foram enviadas E sobre tantas outras Que você coloca Agora diante Do Pai Eterno É momento de fortalecer Nossa fé E renovar Nosso compromisso Em favor da missão Anunciada por Jesus Em seu Evangelho Neste dia Em que rezamos Pelo trabalho Pai Eterno Nosso Pai E nosso Criador Vós que nos amais E nos reconheceis Como filhos e filhas Atendei Nossa prece E acolhei Nossa fé Ouvir com amor E carinho A oração Que nossos irmãos Irmãs Aqui vos apresenta Muitos são os que Clamam a vós Em suas dificuldades Muitos são os que Clamam a ti Apresentando Suas lamentações E suas aflições Seja na busca Ou nas vivências diárias De seu local De trabalho Olhai Pai Eterno Por todos aqueles Que sofrem E esperam Em ti Buscando ajuda E consolo Que ao olhar Para a Santíssima Trindade Encontre em ti Esperança E coragem Para lutarem Com fé E compromisso Por seus sonhos E suas conquistas Buscando assim Prosperidade E realizações Que cada filho E filha Que participa Neste momento Na sovena Do Divino Pai Eterno Receba força Sinta-se animado Pela presença Pela palavra Do vosso amor Ó Deus da vida Que cada um Seja acolhido Em vosso coração Bondoso E misericordioso Que assim seja Amém E neste momento Eu convido você A apresentar Também a sua água Para que ela Seja abençoada A água Meu irmão Minha irmã Traz vida Em abundância É sinal de vida É instrumento de vida A água Que sacia Nossa sede Revigora O nosso corpo Não deixe Se possível De apresentar Agora A sua água Divino Pai Eterno Pai Misericordioso Deus de bondade De amor Gratuito E incondicional Fonte Origem De toda a vida Abençoa esta água Que vamos beber Que ela seja Sinal de força E fé Para que nosso corpo Revigorado Possa nos dar Condições De continuar Buscando Através Da força Transformadora De vosso Espírito Santo Superando Toda limitação Toda dificuldade Um trabalho Um trabalho Digno Que nos Aproxime Ainda mais De ti Concedei Por vossa Imensa misericórdia Que jorre Sempre do vosso Coração Mais amor Coragem Mais disposição E muita Sabedoria Para continuar Buscando A realização De nossos sonhos No trabalho Que escolhemos E necessitamos Que assim seja Ó Divino Pai Eterno Amém Beba agora A sua água Como sinal De agradecimento E acolhimento Dos sinais Do Divino Pai Eterno Em nossa vida Amado irmão Amada irmã Que o Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria A mãe do perpétuo Socorro Deza sobre você Sua família Sobre todos os seus A paz A alegria A disposição No corpo E na alma Para que Revigorados Pela força Do Espírito Santo Tenhamos condições De lutar Pelo trabalho Que desejamos Que a bênção De Deus Misericordioso O Pai O Filho E o Espírito Santo Esteja sempre Com você Amém Antes de nos despedirmos Eu quero fazer Um convite Muito especial Você que ainda Não faz parte Da associação Filhos do Pai Eterno Venha participar Desta família De amor Comece Este caminho Conosco Venha ser um Devoto Evangelizador Através da Família Do Pai Eterno Tenha certeza Que juntos Poderemos realizar Muitas obras Pelos meios De comunicação E dos nossos santuários Aqui em Trindade Você pode ser Um devoto Evangelizador E ajudar Com tudo isso Portanto Ligue agora Para o número 62 3506 9800 Ou acesse o nosso Portal Na internet Paieterno Ponto Com E a você Que já faz parte Da família Do Pai Eterno Fique aqui O nosso Muito Obrigado Continue Conosco Dessa obra De amor E doação Sempre servindo Ao Pai Eterno E aos amados Irmãos Continue Perseverante Nesta comunhão De amor Fé E participação Obrigado Por sua audiência E permaneça Com as bênçãos Do Divino Pai Eterno Até amanhã Somos Povo De Deus Caminhão Para a luz Da trindade Sem véu Onde está Deus Quando sofremos Está na chance De um dia melhor Quando o sol nasce Está no alimento E no trabalho Está no motivo Pelo qual você Levanta de manhã Está no abraço Amigo Que te conforta E no colo Da mãe Que te consola Está em tudo E em todos Todo o tempo O Pai Eterno Está com você Então eu sou o Padre Thiago Eu sou natural Da Irlanda E a minha vocação Iniciou Quando No retiro Do colégio Do ensino médio Tinha em torno De 15 16 anos de idade Eu assisti Um documentário Sobre Um padre Missionário Que saiu da Irlanda E veio para o Brasil Em missão E contou toda a sua história No sul do Piauí Nas comunidades mais longe Mais distante Atendendo Aquele povo Muitas vezes esquecido E despertou em mim A vocação Missionária Imaginei que um dia Eu podia fazer Algo Semelhante E logo em seguida No ano Depois Encontrei com os Redentoristas Na novena De Nossa Senhora Pé-de-socorro E aí Descobri que Aquele padre Aquele documento Também era Redentorista Então Despertou-me Esse desejo Esse querer Esse sonho De ser um dia Um padre Um padre Um padre Missionário E um padre Redentorista Que ia Para as missões Além fronteiras Mais longe Da Irlanda Onde tinha Mais necessidade Principalmente Aquelas comunidades Mais carentes Então Eu fui alimentando Esse desejo Esse sonho E sem ainda Contar Para a minha família Só para aqueles Amigos e amigas Mais próximos Talvez Eu não tenha certeza Ainda E talvez Aquele medo Também de contar Até um dia Quando Já estava tudo certo Para ir embora Para o seminário Eu cheguei Para a minha mãe Um dia de manhã Aí eu disse Mãe Eu vou Para o seminário Porque Eu quero ser Redentorista Quero ser padre E duas Três semanas Depois Eu fui E hoje Estou aqui No Brasil Em missão Fazendo um pouquinho Do que eu sonhei Naquele tempo Como jovem E aqui Estamos No meio do povo Nas comunidades Agora está ainda mais fácil Para você contribuir Com as obras Do Divino Pai Eterno A Associação Filhos do Pai Eterno Conta com mais uma Chave Pix Basta acessar O aplicativo Do seu banco Na área Pix E usar a chave Pix Arroba Pai Eterno Ponto com Ponto BR É simples E prático Colabore com Essa família De amor Do seu banco Do seu banco Ponto com mais uma Ponto com mais uma Sabe com mais uma Para você A Paris